bora vamo vamo sensa tio vamo vende 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 vamo vamo sensa tio vamo 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 Para com esse bicho do mato. Eu não estou com medo. Não sei que você não está com medo, não está se com medo por quê? Vamos lá. Ih, bicho do mato. Vai andar, Adé. Vamos acelerar, então. Perfeito. Só para colocar aqui, ó. Vamos. Bicho do mato. Vai, meu amor. Vamos acelerar, vem. Eita, meu Deus. Sobe. Sobe. Aqui é o mato do planeta. A mato do dedé está quente? Vamos lá. Aê. Segura, hein. Ela pula, hein. Ó. Vai, segura. Põe o pé aí, ó. Aperta aí, ó. Põe o pé aqui, ó. Aqui, ó. Coloca o pé aqui, ó. Segura, que ela pula. Vai, segura. Que ela pula. Pisa. Pisa aí, ó. Pisa aqui. Pisa. Vem para trás, assim, ó. Vamos fazer aqui, ó. Melhor, ó. Vamos colocar aqui, ó. Ó. Ah. Não dá para certo. Aí, ó. Vai ficar certo. A moto vai pular sem não bater. Ui. Corre, corre. É grande. Eita, ó. Vamos ver. É grande. Vai para frente. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça aqui, ó. Coloca o pescoço. Bora. Assim, ó. Aí. Assim, ó. Aí. Bora. Pisa. Segura. Segura aí. Bora. Segura que ela vai voar, hein. Eita, Dé. É empina. É empina. É empina. É empina. É empina. A buzina, ele está falando, tio. A buzina, o papai não colocou a pilha ainda não. Viu? Lá na placinha, vamos ver que está, né? Coloca o gravinho aí. Deixa aí. É muito melhor, Zéla. Vai, pisa aí. Vai, vai com isso, papai. Vai, pisa aí.